Estamos aqui de volta do Cisco Live Cancun 2017, direto do México, onde a gente está fazendo uma sequência de entrevistas com profissionais brasileiros, especialistas brasileiros da Cisco. Agora a gente está aqui com o Carlos Cabral, que é engenheiro de sistemas da Cisco Brasil, e ele vai falar um pouco da nossa estratégia de data center, onde a gente está evoluindo para a data center. Carlos, muito obrigado pela presença. Obrigado pelo convite, tranquilo. Carlos, a gente está transformando os data centers aí com uma estratégia de data center adaptado, baseado em intenção. Você poderia dar um panorama geral de como é a nossa visão de soluções de data center? Legal. Acho que a gente está entendendo agora, junto com os clientes e com o mercado, que a dinâmica dos data centers tem mudado muito no contexto de transformação digital e tudo mais. Eu gosto de falar sempre que transformação digital é uma palavra, é um buzzword que significa muitas coisas, mas o data center está sempre no centro disso, está no coração. O único propósito da gente construir data centers, no fim das contas, é para suportar as aplicações, e as aplicações estão sendo cada vez mais o motivo dos negócios, os nossos clientes estão de uma maneira muito centralizada. Então, você pode pegar exemplos aí que a gente tem de Uber, de Airbnb, diversas empresas aí ao redor do mundo, ou mesmo empresas mais tradicionais, que se elas não se adaptarem, não se digitalizarem, através, muitas vezes, das aplicações que rodam nos data centers, a gente vai ter, eles terão problemas. Então, a gente precisa que a infraestrutura e o data center se adaptem e continue andando para ir nesse sentido. E tem uma série de novos problemas que a gente tem visto, que as soluções tradicionais acabam não endereçando de forma completa devido a essas novas dinâmicas. Então, algumas coisas que a gente sabe que tem acontecido mais recentemente, por exemplo, os sabores e os tipos de aplicação que são tão importantes para a transformação digital que temos hoje nos data centers. Temos as aplicações um pouco mais tradicionais, que a gente chama de as aplicações um pouco mais monolíticas, que, por exemplo, SAP, Oracle, Microsoft, que rodam ali, mas, ao mesmo tempo, essas aplicações não vão embora, elas têm que conviver com uma nova leva de aplicações que a gente tem hoje, que são aplicações mais distribuídas baseadas em microserviços. Muitas vezes rodam em contêineres e coisas desse tipo. Então, a infraestrutura e o data center tem que estar preparado para suportar o que suportou até hoje, digamos assim, suportar o novo, a demanda de agilidade que a gente tem. Hoje em dia, a expectativa no passado do data center era daquele pessoal meio estranho, ficava naquela salinha, ninguém muito bem sabia o que eles estão fazendo. Hoje em dia, não. Então, é um motor mesmo para os times da empresa, está focado mesmo no negócio e a agilidade com a qual a gente tem que entregar as soluções, ter uma nova campanha de mercado da empresa, uma nova iniciativa de negócio que tem que se adaptar. Não se pode mais esperar 4, 5, 6 meses para o data center, para a TI, entregar isso. Então, a expectativa das linhas de negócio frente ao setor de TI, principalmente do data center, mudou completamente. Por fim, a parte sempre de segurança, que a gente está falando em todos os tópicos aqui que a gente conversa, que segurança não pode ser aquela coisa que depois que eu desenvolvi e coloquei tudo no ar, agora eu vou lembrar da segurança, vou tentar remediar um pouco. A segurança tem que estar sempre aí nessa linha. Então, é uma série de novos problemas, problemas que continuam evoluindo devido à dinâmica de negócios, dinâmica de transformação digital e que a Cisco está tendo uma abordagem arquitetural, que é o que a gente sempre gosta de resolver, não resolver pedaços de problema, mas resolver a solução para o negócio, que é o nosso data center baseado em intenção. Pois é, a gente lançou essa estratégia há alguns meses, que fala que é um data center que se adapta constantemente, que aprende com o texto e que ele é habilitado por múltiplas nuvens. Na prática, isso significa o quê? Então, é justamente isso. Então, são essas três etapas que são muito importantes, que a gente, de novo, a gente quer resolver o problema como um todo e não resolver pedaços dos problemas. Começa com a parte de aprendizado, como você falou. Na prática, o que significa isso? Nos data centers, durante muito tempo, a gente tem uma quantidade enorme de dados e de informações que estavam sempre lá, mas a gente nunca utilizou em nosso benefício do setor de TI ou mesmo dos negócios. Então, toda a informação que trafega na rede, toda a transformação, a informação que está nas aplicações, a performance da aplicação ou a latência com a qual o usuário acaba conseguindo chegar até a aplicação, esteve sempre lá. A gente sempre usou um pedaço dessa informação para apagar incêndio. Então, a primeira etapa que a gente tem, hoje a gente tem tecnologias como Big Data, a gente pode utilizar soluções que as pessoas estão utilizando, inteligência artificial, aprendizado de máquina, para justamente, e se eu conseguisse pegar toda essa informação que está na rede, que está nos servidores, que está no storage, que está nas minhas aplicações, para utilizar em meu benefício. Então, a gente tem uma série de soluções que vão pegar todo esse tipo de informação e conseguir, não só captar e guardar numa caixinha ali e deixar no canto, mas justamente colocar em ação para a nossa segunda etapa que você falou, que é justamente adaptar. Então, de nada me adianta ter soluções que consigam captar toda essa informação e eu não consiga fazer nada com ela ou seja muito difícil de tomar ação. Então, a segunda etapa é justamente a parte de adaptação, que significa automatização. A gente tem que tentar automatizar ao máximo as nossas operações, que muitas vezes são muito onerosas hoje em dia, muito individuais. Então, a gente consegue, por exemplo, com redes baseadas em tensão, como por exemplo, o ACI, de uma forma muito ágil, definir a política e a rede ágil, os diversos switches agem mesmo como uma entidade única, conseguem colocar isso. A gente consegue pegar, por exemplo, os insights de nossas novas tecnologias que temos, por exemplo, tanto dos servidores, mas agora com a nossa nova solução InterSite, que eu consigo, por exemplo, aprender e pegar toda essa inteligência que está vindo não só do meu ambiente individual, como cliente A, B ou C, mas de todos os clientes com a qual a Cisco estão fazendo os servidores do CS. Eu consigo aprender muito mais e ser muito mais proativo em prever o que pode acontecer e tudo mais. Então, é de novo, a gente pode pegar, automatizar e indo na conversa que a gente estava falando também de multi-cloud, novamente, eu consigo mover e aprender primeiro com o Cloud Center, nossa solução também de gerenciamento de multi-nuvem, aonde que minha aplicação vai rodar melhor. E eu conseguir mover essa de acordo com a iniciativa de negócio ou pode ser uma questão de custo ou porque tem uma funcionalidade técnica na nuvem A, B ou C que eu quero que minha aplicação vá para lá. Então, eu consigo usar essa informação de performance e conseguir mover. E, por fim, sempre, como a gente falou, proteger ou segurança, isso significa segurança na prática, que não é só o portfólio gigantesco que a Cisco tem na área de segurança, de firewalls, umbrella, cloud lock, que está inserido nesse contexto, mas toda a parte que, por exemplo, a gente consegue fazer com o XCI de micro-segmentação, de diversos workloads, containers, máquinas virtuais, bare metal, ou parte de quarentena automatizada que a gente consegue fazer, ambientes multi-tenant que a gente fala, de múltiplos hospedeiros que a gente consegue segmentar na rede. Conseguimos fazer também, usar essa informação de analytics para fazer a nossa tal política de zero trust, ou seja, aquele modo no qual as redes, tradicionalmente, elas funcionam assim. Todo mundo fala com todo mundo, a não ser que eu fale que esse não possa falar com aquele. O firewall fala da forma completamente ao contrário. Ninguém fala com ninguém, a não ser que eu fale que A pode falar com B. Então, a gente consegue hoje com essa informação, e o grande problema é, eu quero essa política zero trust, mas qual é ela? Como eu coloco ela no ar, sem quebrar todo o meu data center, que é tão crítico? Então, a gente consegue utilizar soluções como Tetration Analytics, por exemplo, da Cisco, que, de fato, eu consigo coletar a informação de todo o pacote que está passando no meu data center para poder tomar esse tipo de ação, para não só saber o que está acontecendo, mas qual é a política de segurança que eu devo implementar para aumentar essa solução que a gente tem de segurança, a postura de segurança que a gente tem nos nossos data centers. Então, uma solução bem completa, resumindo, que passa por aprender, tomar ação com base nesse aprendizado, através da automatização ou da adaptação, e sempre tendo a segurança aí ao redor disso, não sendo uma coisa que a gente pensa depois, mas estando embarcado aí nesse framework muito importante para a gente. É interessante o seu ponto, Carlos, porque vai justamente ao encontro do que a gente tem ouvido muito no mercado, que o data center precisa ser ágil, o data center precisa ser veloz, ele precisa habilitar oportunidades de negócio. Com esses três componentes que você acabou de citar, você acha que a gente está bem posicionado para endereçar soluções a isso? Com certeza, eu acho que é muito importante. A gente pode, por exemplo, ter um desses três pilares, a gente pode não conseguir fazer essa agilidade que a gente precisa hoje em dia. Por isso que eu acho que é importante muito ter os três. Então, nós temos uma série de soluções que são todas programáveis hoje no data center, que eu acho muito interessante. A Cisco acredita firmemente na inovação que a gente pode trazer em hardware por questões de performance, por questões de segurança, mas todas agora com APIs padronizadas, seja o ACI, seja o UCS, Detration Analytics, por exemplo, o AppDynamics, que a gente estava conversando também anteriormente. Então, de novo, a possibilidade da gente programar coisas que não podíamos programar no passado, que era tudo por linha de comando, individual, chamo fulano A, chamo fulano B para fazer, isso impactava muito a nossa agilidade. E agora, tendo todas as APIs disponíveis nos nossos produtos e funcionando, de novo, tendo os insights de Analytics, tendo essa capacidade de automatizar e a segurança embarcada de uma forma única, a gente está muito bem posicionado para, de fato, entregar a agilidade que o setor de negócio está pedindo de TI faz tanto tempo. Você falou em inovação em hardware, a gente vem de um lançamento lá de 2009, que foi o servidor Cisco CS, que já trouxeram uma cara diferente para um mercado que estava bastante consolidado e agora a gente teve uma evolução disso para as ferramentas hiperconvergentes com o Hyperflex. Como é que foi essa evolução do hardware na camada da computação? Exatamente. A gente, devido às diferentes demandas ao longo do tempo dos data centers, a gente, os diversos fabricantes e a Cisco liderando isso foi entendendo que a maneira como a gente resolvia os problemas no passado não eram mais suficientes para resolver. Então, começando, como você falou com o CS lá em 2009, que era, a gente criou uma infraestrutura de servidores que basicamente não são servidores ou caixinhas aqui a colar. justamente pensado para ser um sistema, um sistema de computação. Então, a gente traz aí nessa infraestrutura a rede, o gerenciamento, tudo fica embarcado numa única solução para facilitar tanto o gerenciamento, consolidar a utilização de recursos e trazer muito mais agilidade e uma infraestrutura muito mais enxuta para a parte de servidores, sejam eles hacks, sejam eles lâmins. Ao longo do tempo, nós sempre tivemos transformamento nos data centers, o storage, os arrays centralizados de forma externa aos servidores, eram coisas separadas que tinham diversos benefícios de performance, mas, de novo, por mais requisitos de agilidade ao longo do tempo, a gente, de novo, sentiu, porque a gente não pode utilizar software e trazer essa camada de storage que é mais um componente externo, mais uma coisa que eu preciso gerenciar e centralizar para próximo, para dentro da minha camada de servidores e integrar unicamente, que é uma coisa que o CS faz com a parte de rede e, de novo, o CS, hoje em dia, é um sistema único, um backbone único para a sua infraestrutura de computação, seja ela blade, lâmina, storage, hiperconvergência e, agora, como a gente estava conversando um pouquinho antes, uma coisa que é uma coisa única no mercado, para o mercado de servidores, poder gerenciar tudo isso a partir de um serviço de nuvem com o Cisco InterSight, que é algo muito legal. O InterSight, para quem está familiarizado com o mundo do Cisco, ele funciona mais ou menos como o Merak dos servidores. É uma analogia, exatamente. Então, é um gerenciamento que vai estar na nuvem da Cisco, que, basicamente, se eu tenho múltiplos sites, eu posso, justamente, poder gerenciar de um ponto único e, em vez de ter diversas soluções locais no meu site A, no meu data center de colocação ou na minha filial, eu, basicamente, vou para um ponto único e volto àquela questão dos insights e de analytics que a gente estava conversando antes. Estando numa nuvem, se eu tenho uma funcionalidade nova que a Cisco saiu agora nesse mês, ela automaticamente já está disponível na nuvem. Eu não preciso, eu como cliente, ir na minha infraestrutura, instalar a nova funcionalidade do CSX, que eu teria que, eventualmente, posso ter que programar uma janela ou não, enfim. estando na nuvem, eu tenho diversas vantagens de inovação, vem muito mais rápido, os analytics, eu consigo pegar informação e predizer falhas, em vez de eu ver lá, ah, meu disco falhou, tem que trocar, não tem muito mais o que fazer, o problema já ocorreu. Eu consigo usar essa informação para poder prever falhas antes que elas ocorram, então, sendo muito mais proativo, que é algo muito interessante que a gente pode fazer também com o InterSite, é o que a gente está tentando fazer com toda a solução de datacenters baseados em intenção da Cisco. A gente tem uma estratégia desenhada já de multi-cloud, como é que isso chega no datacenter? Porque o datacenter, hoje em dia, ele precisa estar preparado e habilitado para a multi-cloud nuvem. Exatamente, o datacenter e multi-cloud, a gente quase fala que hoje em dia já é a mesma coisa, então, você pode encarar o datacenter como a sua nuvem privada, por exemplo, mas hoje em dia, uma aplicação, a gente gosta de falar que o... o pessoal de TI tem que resolver três problemas, tem que resolver o quê, tem que resolver o onde e tem que resolver o como. O que é? A minha aplicação vai rodar em bare metal, é uma aplicação de big data, alta performance, vai ter que rodar em virtualização ou vai ter que rodar em containers, hoje em dia, em microserviços. Tem também o onde que ela vai rodar, que vai para a sua pergunta, vai rodar na minha nuvem privada com automatização, nos meus datacenters, vai rodar na nuvem pública, vai ter um misto ou vai rodar mesmo na borda da minha rede com coisas como IoT, por exemplo, que eu preciso ter computação e decisões próximas ao meu ponto de atuação e tem o como também que o pessoal tem que resolver, que é, eu não tenho mais aquela entrega em cascata que tinha o requisito, uma nova aplicação que eu tenho que entregar, depois de seis meses se desenvolvia, o setor de TI colocava lá em operação, não, hoje a gente vive no mundo de DevOps, em qual eu tenho uma funcionalidade em um dia ela tem que estar em produção. Então, quando a gente fala de datacenter e nuvem, o datacenter justamente está conectado, a aplicação para uma, que é o que é importante para o negócio no fim das contas, eu tenho que utilizar os melhores benefícios de segurança, regulação para coisas que precisam estar em casa ou dentro do meu datacenter privado, para utilizar a minha agilidade, por exemplo, eu tenho minha Black Friday ou algum evento sazonal que eu preciso dessa elasticidade da nuvem, então eu preciso tentar juntar o mundo, o melhor dos meus mundos e é o que a gente está fazendo com as nossas soluções de multi-cloud também que fazem a intersecção muito bem com as nossas soluções de datacenter da CISC. E voltando um pouco na nossa conversa, então o datacenter baseado em intenção, ele aprende a partir de padrões e de maneira a gerar valor para a empresa. Como é que um executivo de TI ou um profissional de TI pode extrair valor dessa nossa abordagem? Qual seria a nossa recomendação para esse profissional? Legal. Diversas maneiras, eu acho que a gente, como eu falei, a gente tem muita informação dentro do datacenter que a gente até hoje não utilizou. Primeira coisa que é o que a gente já falou é predizer falhas. Se eu conseguir ver ou prever que daqui a um tempo determinado a minha infraestrutura vai ter uma falha, eu consigo tomar uma ação de uma forma muito mais proativa. Outra coisa são coisas como a gente faz com o App Dynamics que eu consigo ver primeiro qual que é a performance base da minha aplicação, o que é uma coisa normal da minha aplicação e quando que tem desvios de performance isso está diretamente ligado aos KPIs de negócio. Então, hoje em dia se eu sou um banco por exemplo e eu tenho meu aplicativo no celular que é meu eBank se muitas vezes eu tomo decisão como cliente se o eBank do banco não é bom eu vou para um outro banco. Então, de novo, se eu consigo ter prover essa performance de aplicação que a gente está utilizando agora com o App Dynamics para o negócio é algo também muito importante. e de novo acho que uma outra coisa importante também é saber aonde que é aquele problema que a gente também tem que resolver aonde eu vou colocar vou deixar minha infraestrutura dentro de casa vou deixar na nuvem então soluções como o Cloud Center nos ajudam a entender um pouco melhor aonde que minha aplicação vai rodar melhor qual vai ser melhor o meu custo minha performance eu tenho agilidade para não só saber mas também mover as aplicações para me ajudar nesse tipo de negócio então existe uma série de coisas que a gente está viabilizando com a Cisco e novas coisas serão viabilizadas é um potencial que eu acho que temos enorme de informação que a gente tem no Data Center temos nas nuvens e vamos começar agora a utilizar justamente para os negócios de uma forma muito mais proativa muito mais ágil como a gente estava conversando anteriormente. Perfeito. Carlos Cabral especialista em Data Center Cisco muito obrigado pela sua participação. Imagina, obrigado a todos por assistir e até mais. Daqui a pouco voltamos com mais entrevistas com especialistas da Cisco Brasil direto aqui do Cisco Live Cancun 2017.